Salve, salve nação, saudações! Galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Gerson na Seleção Brasileira. As imagens são do canal Confederação Brasileira de Futebol, canal CBF TV. Link na descrição como créditos. Vamos ver então agora o que o Gerson vai falar na coletiva de imprensa. Está ao vivo? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Simbora! Pertence? Eu queria em nome da crônica esportiva do Paraná, de todos os companheiros de crônica, de rádio, jornal, televisão, fazer uma saudação aos companheiros que deram de outros estados, de outros países que estão. E nós temos um bordão que a gente sempre diz quando a seleção está, o Paraná te abraça. Então o Paraná está te abraçando hoje também, Gerson, e abraçando todos os companheiros de imprensa do Brasil. E todos nós aqui do Paraná nos colocamos à disposição para servi-los, para tratá-los da melhor maneira possível. Certo? Então o Paraná te abraça, Gerson, e deseja para você uma grande participação na Seleção Brasileira, a de futuro. Como você encara o Equador? Como você vê o Equador numa partida de sexta-feira, um time que foi montado na semana passada, chega hoje às 23 horas, com o Brasil que vive um novo ciclo? Primeiramente, boa tarde a todos, te agradeço pelas palavras, muito obrigado. Desde quando a gente chegou aqui fomos muito bem recebidos todos, desde a saída do hotel para o treino, o treino, na volta do treino. É o novo círculo, né? Estreia do professor na eliminatórias. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, estamos treinando focado, trabalhando forte para apresentar um bom futebol e fazer um grande jogo. Nós contra eles ou não tem, qual o peso desse jogo e dessa semana para vocês? Você com uma visão diferente de quem estava lá na Copa América. Obrigado. Não, então, somos todos brasileiros, né, cara? Acho que no meu modo de ver não existe rivalidade dos torcedores com os jogadores. Acho que nós juntos somos mais fortes. Eu estou chegando agora, já fui convocado umas outras vezes, mas estou chegando agora, como eu falei antes, no Novo Circo. Todo mundo focado para fazer um bom trabalho, para apresentar um bom futebol, como eu falei. Isso é bom para o nosso país, é bom para o nosso futebol. E o mais importante é sempre o nosso país, então a gente vem aqui de corpo e alma para se dedicar o máximo possível. Esse papo segundo é seu papo. Forte abraço, boa sorte. Boa tarde, meu parceiro. Coringa. Então, eu acho que o importante é estar aqui, né? Não importa aonde for jogar, fico feliz de estar de novo. Ainda vamos ter um pouco de tempo ainda para conversar com o professor. Para conversar com o professor, mas como eu falei antes, feliz de estar de volta. Batelei bastante para estar aqui. Tive um momento difícil agora de saúde. Então, tentei me recuperar o mais rápido possível, para fazer bem no meu clube e para estar representando o meu país mais uma vez e estou tendo a oportunidade. Como tu falou, eu e o Rodrigo, já que eu sou o Coringa, não importa a posição que seja, o importante é estar fazendo parte desse grupo. Você dá para imaginar que com esse início de ano você ia terminar o ano aqui? Então, como eu falei antes, passei um momento muito difícil. A gente, como atleta, a gente sabe que tem diversos riscos de se lesionar. Mas o meu caso foi um pouco diferente, porque não foi uma lesão no meu trabalho, né? Mas tive o apoio de todos, de todos os meus familiares, dos meus companheiros do clube também, que foi muito importante. E, como eu falei, eu batalhei muito. Batalhei muito para estar aqui. Estou vivendo um grande momento, espero continuar. Eu sei que para estar aqui na seleção, onde é um lugar onde só tem jogadores de alto nível, é muito difícil. Tem que se dedicar bastante. Então, fico feliz, fico feliz de estar de volta. E é isso. Eu acho que é isso. É um momento muito importante para mim, porque há meses atrás eu estava... De repente, podia ter recebido uma notícia de não poder mais jogar futebol, por causa da minha cirurgia. E hoje eu estou aqui representando o meu país. Então, é um momento muito importante para mim, onde eu quero desfrutar disso. Boa, Gerson. Boa, Gerson. Tudo bem, Carlos Gil aqui da Globo. Boa tarde para você. Surpreender também todo esse carinho, toda essa empolgação do torcedor, mesmo numa fase da seleção que não é a melhor. Obrigado. De nada. É importante, muito importante, como eu falei no começo da coletiva. Torcedores e jogadores juntos, a gente fica cada vez mais forte. Nosso país que ganha com isso. Ficamos muito felizes em chegar aqui e ter todo esse apoio. Muita gente, a criança se emocionando. Então, isso nos dá mais força e mais vontade de chegar nos dois jogos que vamos ter e fazer um grande jogo. Isso aí, se Deus quiser, com um grande resultado. Primeiro feliz e vale ressaltar a qualidade dos nossos jogadores, dos brasileiros e também do nosso campeonato. É importante para nós, é importante para o Brasil. Ver que também aqui é um grande campeonato, tem grandes jogadores. se parar para pensar, a maioria dos jogadores que servem os outros países são brasileiros. Então, eu falei isso quando eu cheguei no Flamengo. Eu acho que temos que valorizar mais o nosso campeonato também, que é muito importante. Uma lacuna e o Dorival Júnior vê em você uma possibilidade de melhorar o desempenho como um todo do meio de campo. Como que você enxerga isso? Primeiro, temos grandes jogadores, por isso que é muito difícil ser convocado. Como eu falei antes, eu fico feliz pela oportunidade. Vim aqui para me entregar de corpo e alma, assim como todos os meus companheiros que estão aqui. O nosso foco aqui é sempre fazer o melhor e a gente se dedica em todos os treinamentos para isso, para chegar no dia do jogo e fazer um grande jogo, uma grande exibição. De amadurecimento, como o Gerson volta? O que mudou daquele Gerson das categorias de base e do Gerson da primeira passagem pela seleção principal para agora? O que mudou daquele Gerson das categorias de base e do Gerson das categorias de base e do Gerson das categorias? Eu estou no meu áudio, assim, fisicamente, né? Estou bem, cabeça boa e preparado para contribuir aqui junto com meus companheiros. A gente sabe dessa importância de renovação da seleção e você é um cara que está aí há um bom tempo e traz essa bagagem para eles. Obrigado. No meu modo de pensar, por mais que eu seja, também não tenho toda essa experiência, assim, dentro da seleção, já vi algumas vezes, eu tenho o Danilo, o Alisson, o Marquinhos e outros que são bem mais experientes, onde eu procuro aprender todos os dias. E, no meu modo de pensar, não tenho essa de idade. Por mais que eles tenham uns que são mais novos, a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. E a vida, sim, a vida é uma troca de entendimento, uma troca de aprendizado. Eu sempre à disposição para estar passando um pouco da minha experiência e também aprendendo um pouco. Eu acho que a vida é, sim, uma troca de experiência, mesmo sendo um mais novo ou outro mais velho. No Equador, Gerson, boa tarde. Atualmente, com jogadores em melhores ligas do mundo, o que pensa você? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Como eu falei antes, estamos trabalhando muito forte, focados no nosso objetivo, para fazer um grande jogo e ter uma grande apresentação. Valeu, rapaziada. Já foi? Eita, foi rápido, hein? Deixa eu voltar aqui. Galera, então é o seguinte, cara, acompanhamos aqui a entrevista rápida do Gerson, né? Respondendo aí as perguntas, direto de Curitiba. A seleção brasileira enfrenta o Equador, né? Dia 6, às 10 da noite. E na terça-feira, dia 10, a seleção brasileira vai para o Paraguai para enfrentar o Paraguai. Tomara que o Gerson faça uma boa partida, que a seleção brasileira possa vencer, né? Tomara que o Gerson seja titular, porque no Flamengo, cara, ele está jogando muita bola, né? Ele e o Pedro estão em momentos, assim, especiais. O Pedro, por exemplo, é o artilheiro do Brasil. O cara tem 32 gols na temporada. Tomara que o Gerson, tomara que a seleção brasileira, tomara que o Pedro possam fazer um bom jogo. Tomara que o Dorival Júnior escolha as peças certas, né? Para pôr em campo contra o Equador, sexta-feira, e também contra o Paraguai na terça-feira. Agora, boa sorte, Gerson, boa sorte à seleção brasileira. Traga a vitória para a gente aí, né? Queremos a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, né, galera? Então, só a vitória interessa. Valeu? Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui! Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.